E aí pessoal, estamos aqui então iniciando aqui mais um curso a pedido dos alunos, estão sempre pedindo, uma dúvida que o pessoal tem pedido bastante para mim é que eles têm muita dificuldade de fazer deploy dos aplicativos para celular, para Android, tanto nos dispositivos quanto lá no Google Play, mas principalmente na App Store, então aqui eu vou criar um curso específico para isso, então vai ser muito legal esse curso aqui para vocês, eu vou de imediato, sem perda de tempo, já criar uma coisa bem simples aqui, só para a gente colocar aqui algumas coisas, vou botar aqui com o cabeçalho e rodapé aqui, e aí é o seguinte, eu vou criar um curso específico para deploy, então até vou dar um nome aqui no projeto aqui de deploy, vou botar aqui deploy devices, ou seja, nos dispositivos tanto iOS quanto iPhone, Android, iPhone, iPad, Google Play e App Store, certo? Então, esse aqui, esse aqui então é o curso que eu estou criando para vocês aqui neste momento, até vou dar um nome aqui, a pasta, essa pasta aqui, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui a gente selecionou o diretório, é esse diretório mesmo, e aí o que nós vamos fazer pessoal, vejam que ele criou aqui a nossa telinha, tá ok? Perceba que ele já colocou aqui um footer, um reader, né? Que coisa que a gente já trabalhou bastante nos outros cursos com vocês, aqui está o nome, se você quiser, você pode arremogar isso aqui, está aqui o nome de deploy, né? Simplesmente deploy, é uma coisa extremamente simples que eu vou fazer com vocês, tá pessoal? Não, não quero ter nada demais aqui neste curso, apenas mostrando como fazer deploy para vocês, tá ok? Então, vou dar aqui então, curso deploy, meu professor Neri, ok? Beleza, ok? Podemos até colocar aqui embaixo também, alguma coisa assim, botar um, 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 podemos botar um label aqui embaixo, de repente, para colocar a mesma coisa, enfim, ok? Deixa eu fazer o seguinte, até eu vou, eu vou pegar esse cara aqui, desde que nós temos aqui um label, né? Posso vir aqui, posso colar ele aqui, estão vendo aqui? Já colou aqui embaixo, aqui se a gente quiser pode mudar algumas coisas aqui também, por exemplo, vídeo aulas Neri, Informaticom, pronto, ok? Quer botar uma foto aqui, de repente, né? Vou botar aqui um, um image aqui, certo? Aqui nós temos nesse multi aqui, a gente pode selecionar uma imagem, então, certo? Vou pegar aqui em Pictures, aqui, pegar aqui uma imagem do Neri Zonda H, está aqui, aqui, dá para copiar para lá também, enfim, só dá para fazer um monte de coisas aqui, ok? Beleza, então, está aqui ela, olha lá, certo? Muito bem, então pessoal, esse curso aqui é especificamente para a gente ensinar vocês a fazer deploy, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu vou ensinar vocês a fazer deploy, tanto no, deixa eu botar aqui um label aqui, tanto nos dispositivos, né? Quanto no App Store, em tudo que lugar, eu vou estar ensinando vocês a fazerem, tá ok? Tá aqui, o text aqui, ensinando, Neri, ensinando, deploy, deploy, certo? Para, aonde? Para a Devices e Google Play e App Store. Então, é esse aqui o nosso curso, tá pessoal? Com certeza vocês vão gostar bastante desse curso aqui, a gente pode até dar um Word Wrap aqui, mudar algumas coisas aqui, né? Aqui já está o Word Wrap aqui marcado, enfim. Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, primeira, primeira, primeira coisa aqui, veja que nós não vamos perder tempo com isso, uma coisa muito legal pessoal, que eu vou fazer com vocês, né? Nesse curso é o seguinte, eu vou disponibilizar, bônus, veja que não tem nenhuma aula ainda, mas vou disponibilizar alguns bônus para vocês, por exemplo, porque em todos os meus cursos, em todos eles eu cheguei a mostrar, em todos eles eu cheguei a mostrar um pouco de deploy. Então, no primeiro curso da Devices e Atom eu mostrei aqui, ó, configurando SDK, NDK, testando no celular, no Mac, configurando, fazendo deploy no Mac, certo? Como publicar na Play Store. Ou seja, em todos os cursos eu tenho algumas aulas que eu fiz aqui no Data Snap, então foram algumas aulas também envolvendo, envolvendo isso aqui, né? Gerar conexão, testando no iOS Simulator, né? Muito legal, rodando no celular real, isso aqui foi com Data Snap. Lá no meu curso de Mobile 1, eu também tenho muitas aulas aqui, ó, inclusive as que estão bem na sequência aqui, ó, introdução, SDK, configurando no Mac OS X, testando no iOS Simulator, criando a conta desenvolvedor, né? Muita coisa testando no iPad. Então, pessoal, é muito legal aqui, ó, olha só quantas aulas são aqui, muitas aulas aqui, ó, deploy, tá, 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 tá. Então, o que eu, na dúvida, pessoal, do que eu for mostrar para vocês aqui, ó, mais aulas, tudo deploy, ó, testando no celular, testando no iOS, gestando no device, né, sabe, show de bola. Então, tudo isso aqui são aulas complementares que eu estou dando aqui para vocês, que vocês poderão, então, usar também para aprender, tá, ok? Então, o que vocês não conseguem entender aqui, ou quiser reforçar, vai lá para as minhas aulas de bônus, que vão estar no DVD, certo? Ou para quem está assistindo online, vai estar aqui na parte inferior, tá, ok, pessoal? Então, olha só, feito isso aqui, a primeira coisa, nós vamos testar ele no celular, vamos testar ele aqui no Android, veja que aqui, vamos ver aqui, ó, veja que não está aparecendo aqui nenhum celular para mim. Então, eu estou com o celular conectado aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu estou com o celular conectado aqui, olha aqui, ó, eu estou com o celular conectado aqui, estão vendo? Só que ele não está aparecendo aqui, se tu mandar atualizar aqui e dar um refresh, certo? Veja que ele não aparece aqui, por quê? Porque a gente precisa conectar o cabo, certo? Então, deixa eu conectar o cabo, deixa eu conectar o cabo aqui, até eu vou botar aqui, ó, eu vou conectar aqui, ó, conectei o cabo USB. O que que apareceu aqui? Permitir depuração USB? Ok, então, a gente vai mandar permitir a depuração USB, tá, ok? Pessoal, é muito importante, agora se a gente vier aqui, deixa eu ver o botão direito aqui, vamos lá, ó, apareceu esse celular aqui. É muito importante, pessoal, vocês terem certeza de que realmente, ele, 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 os drivers deles estão tudo ok. Se eu for aqui no meu computador, certo? Aqui em propriedades, aqui, é, de iniciar dispositivos aqui, vai aparecer aqui, ó, tô vendo aqui, aqui aparece, ó, Samsung, ou seja, botão direito aqui, ele tá, o meu Samsung aqui, que é esse celular que eu estou usando aqui para testar com o Android, está funcionando perfeitamente, tá ok? Então, uma boa dica é você pegar o modelo do teu Samsung, ou do teu Android, ir no site fabricante, baixar os drivers, instalar, porque se não aparecer aqui, já vi vários alunos me perguntando, bah, porque o meu não aparece, professor, né? E aí, aí, meu amigo, vai ter que ir pegar o modelo, vai no site da fábrica, baixa o driver, instala, verifica aqui no dispositivo se tá aparecendo, né? Que nem eu fiz aqui, tem que, tem que fuçar, né? Tem que fuçar. Eu lembro que uma vez eu baixei um aplicativo chamado Kies, se não me engano, aqui, ó, aqui, ó, Kies Samsung Windows 10. Então, o que que eu fiz? Eu baixei um Kies, aqui, ó, Samsung, esse Kies aqui, foi, se não me engano, eu baixei ele para poder funcionar os drivers, né? Então, enfim, aí tu vai ter que baixar eles, e aí, instalar, e é questão de driver, tá ok, pessoal? Então, muito importante isso. Feito isso, agora, a gente pode estar trabalhando, rodando, testando ele. Aqui no meu, no meu Options, aqui, ó, vejo que aqui, nós temos aqui, ó, os nossos SDK Manager, tá vendo aqui? Vejo que aqui, eu tenho aqui para todos, eu tenho para Android, eu tenho para iOS, certo? Ou seja, eu tenho aqui para o, porque como eu já trabalho aqui com, testando aqui nos aparelhos, né? Nos meus cursos anteriores a gente já fez isso aqui, então, o que que acontece? Eu já tenho aqui as versões do iPhone, do Android, vejo que eu já tenho todas as versões aqui, tá certo? No teu caso, pessoal, no teu caso, não vai ter isso aqui, então, você vem aqui e adiciona o que tu quer, quero instalar a versão do Android, certo? Aí tu seleciona aqui o SDK, certo? E testa ele. Lembrando, pessoal, lembrando que isso aqui tudo, eu também tenho algumas aulas já ensinadas. Como aqui, o objetivo meu é deploy, né? É fazer deploy, não é ficar configurando, meu objetivo aqui é ensinar deploy, certo? Então, se você não sabe aqui, mas para ajudar vocês, eu fiz aqui, então, botei aqui algumas aulas aqui, aqui, ó, configurando SDK, NDK, para poder testar nos dispositivos. Então, eu dei essa canja aqui para vocês, para não ter nenhum problema, tá ok? Então, tem que ter isso. Se não tiver isso aqui, na verdade, ele vai pedir. Então, pessoal, na verdade, a coisa está tão fácil hoje em dia, que é o seguinte, que tu vai tentar compilar aqui, aí ele vai dizer, ó, tem que configurar SDK, ele mesmo abre e você configura, tá ok, pessoal? Bom, então, vamos lá. Feito isso, vamos testar ele aqui, já no aparelho real, tá ok? Vamos lá, então, agora é só aguardar um pouquinho. E aqui, já terminou aqui, já fez o deploy aqui para o meu celular real, tá certo, pessoal? Beleza. Vídeo às mentes, que era o grosseiro, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Vídeo aulas, né? O que é isso? Aulas. Pessoal, então é isso. Funcionando perfeitamente aqui. Deploy aqui no celular real. Criamos o projeto. E é isso. Agora, a gente já vai de caro fazer o deploy lá para criar a chave e já fazer lá para o Google Play, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau. 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 Tchau.